Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que assim, como está tudo bem. Mais um vídeo para o canal. Para você que é novo ou nova, está chegando aqui agora no nosso cantinho. Não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos e suas amigas e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E para quem não me conhece, gente, eu me chamo Cleane Santos, tá bom? E vão lá no meu Instagram, dá uma olhadinha que eu sempre estou por lá. Certo, pessoal? E vamos para mais um vídeo. Tudo que tem no sítio da minha avó, né? Que aqui mora a minha mãe. Já fiz um tour por esse sítio, né? Quem é inscrito aí no meu canal, quem vê meus vídeos, sabe o sítio da minha avó. O sítio da minha avó que é Anne. Olha, fica enjoando para a neta vir, olha. Aí quando a neta vem, que a mãe vai aventurar o sítio, ela manda pegar a menina. Gente, eu vou falar, vou mostrar para vocês todo tipo de fruta que tem no sítio da minha avó. Todo tipo de fruta. Tá ventando muito. Não, não, aí tem espinho. Olha aí, Anne. Aqui tem vários pés de mangaba. Para quem não sabe o que é mangaba, é essa frutinha aqui, ó. Olha, essas frutinhas aqui, ó. É uma delícia o suco dessa mangaba, dessa fruta, para quem não sabe. Gente, é uma delícia, é muito do gostoso. Aqui é cheio de pé de mangaba. Gostoso demais. Ali é pé de ciriguela, para quem não sabe. Eu vou pegar uma ciriguela agora, vou estar mostrando para vocês. Foi eu que plantei, né, gente? Meu terreninho. Gente, ciriguela é esse. Que é aquele pezinho que eu vou mostrar para vocês. É uma delícia essa fruta. Muito gostosa. E aqui também tem pé de manga. Uma delícia. Aqui a gente não precisa comprar manga, olha. Tem um monte de manga no chão. Lá em cima também, cada manga gostosa, minha gente. Meu marido está lá catando. Ah, e aqui também tem pé de graviola, né? Esse daqui cortou já duas vezes, porque deu bicho. Mas tem aquela de lá, aquela dali, ó. Que carrega direto. Aqui tem pé de manga, né? De manga, é. Pé de manga, gente. Como está carregado. As mangas delícia, docinha. Vários pés de bananeira. Aqui tem. Essas coisas a gente não precisa comprar, porque aqui tem. Aqui tem pé de coco d'água, né, gente? Aqueles cocos que o povo vende para beber a água. Aqui tem. Tem outros lá atrás também, que é uma delícia. Aqui tem outro pé de graviola, gente, ó. Esse está bem carregado, viu? Está vendo? Mas estão todos pequenininhos, ó. Outro pé de graviola. Aqui tem pé de abarcate. Ah, o pé de acelero. Só que o pé de acelero está carregado, mas o bichinho... Mas o bichinho carrega, viu? Tem os frangos de minha avó e tem um monte de frango, ela, minha gente. Tem um monte. Um monte de frango. Gente, aqui tem pé de abacate. Aqui tem os abacate. Está madura ainda não, né? Vou usar o abacate. Ah, gente, está bem carregada. Que coisa mais linda que Deus deu para a gente. Maravilha. Aqui tem pé de manga. Que manga é essa mesmo? É manga rosa. Manga rosa, hein? Uma delícia. Cada uma grandona. Olha aí, fora que vocês... Olha, avó, estou mostrando o sítio da senhora para o povo vir ver. Não, não. O que? Não só me encer a cara aqui, não. Estou mostrando as frutas que tem no sítio da senhora. É aqui, estou vendendo. Cinco reais a uma. Diga, avó. Cinco reais a uma. Tem de tudo. Aqui é pé de que mesmo? De limão, né? De limão. Aqui está grande. Aqui é o pé de limão. E tem outro lá na frente, pequenininho. Levanta o talzinho nas mangas não. Olha, pega essa flor. Olha, essa flor de bata, boy. Essas daqui são bem grandonas mesmo as mangas delas. Bem grandonas. Olha lá mais, olha. Olha, cada manga deliciosa. Tá bom, dessas aqui, Danja. Cadê? Mostra aí. Você sem camisa. Deixa eu ver. Manga rosa. Aquela dali é rosa. Cadê? Não tem não. Essa daqui? E por que não tem dela? Essa daqui que é mais gostosa, eu gosto dessa. Olha, manga rosa. E essa daí é mais gostosa e não tem? Olha. Não tem nenhuma. Tá madura essa aqui, né? Olha, Leandro. Leve essa quase de vez aí. Tá doentinha. Aí, Leandro. Aqui tá boa. Tá boa, é porque aqui tá bem assim. Hum, essa manga é a melhor que tem, eu gosto dela. Pé de maracujá. Olha. Ai, já tem maracujá. Olha. Olha, madura, né? É, pede. Deus beijo, pé de maracujá também, viu? Olha. Agora aqui, Tietê. É maracujá o doce ou é o... É, aí é de verdadeira aqui, hein? É, o doce ou azedo? Madura? É doce. Agora... É do doce, esse é? Esse aí é de outro. Esse é do qual? Espera, Leandro. Deixa de pressa. Esse é do qual? Aqui é daquele tufo. Ai, vou catar mangaba pra fazer suco. Diga que veio ter o tubo. Mas não pressa não, que até agora, né? Tem que ficar de vez, né? Tome, Leandro. Olha, mangá. Aqui tem pé de caju. Cada caju gostoso. Aqui as mangabas. É porque esse ano foi fraco de mangaba. Olha o pé de caju. Gente, aqui tem muito cajueiro. Em hora. É... Aqui também tem, ó. Cada manguna grande. Aqui tem pé de jaca. Gente, esse terreno aqui foi o que minha mãe me deu, né? Esse daqui de trás. E esse daqui que eu treino do meu irmão e o de lá do meu irmão. Aí eu comecei a construir. Depois eu parei, né? Porque tem a outra casa da gente da cidade, hein? Pra terminar ainda, né? Aí... As coisas tem que ser devagar. O pé de jaca, gente. O pé de jaca aqui é uma belezinha, ó. O pé de jaca é uma maravilha. Aqui o pé de caju bem grandão. E lá pra trás tem mais pé de caju. Lá é cheio de pé de caju. Esse daqui é o maior de todos. Uma delícia esse caju. E os cajus daqui é grandão, né? Aqui é a casa do meu primo. É tudo no sítio. Sabe o sítio minha vai grande. Rapaz... Tem caju, né? Olha... Caju daqui. É porque esses foram os últimos dessa... Então já acabou, né? Olha lá o nosso pé de caju. Nós pés de banana. Aqui tá cheio de jamelão. Cheio, não tem nenhum maduro, gente. Se tivesse maduro, eu mostrava pra vocês. Eles vão ficar maduros agora, em fevereiro. Cheio, 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 cheio. Não tem nenhum jamelão maduro? Mas é porque a época dele agora é em fevereiro. O Ariel tem um sabonete de analuais, né? Que eu peguei. Cadê a aurora? Pé de jaca carregadíssima, fora o que a gente já comeu. Uma delícia, mole, mole. Gostoso, né? Galinha cheia de pintinho, ó. Coisa mais bonitinha, mamãe. Ali é tudo pé de caju. Aqui é pé de maga espada também. Tem dois pés aqui. Dois não, três. Ali é... Olha, André, ali tá cheio de magladura. Olha. 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 Aqui é cheio de maga sissi. É sissi, é sissi. É alguma coisa que o povo fala. Sissi, eu acho. Uma delícia. Lá pra trás é pé de manga maria. Que é docinha. Bem madura. Essa manga é gostosa, viu? Gosto de infância, olha aí. Manga Sicília. Não é Sicília ou Sissi? Não é Sicília. Não é Sicília. Não é Sicília. Joga aí, Lucas. É manga. Quando vi ele jogava, era manga em cima da gente. Ô, Lucas que aprontou. Meu Deus. Meus amores, o vídeo foi esse, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, era pra mim gravar abrindo a jaca mole, né? Comendo. Era pra mim gravar o tamanho das outras mangas. Era pra mim gravar a jaca dura, né? O milar. Eu não tenho que gravar dessas coisas. Só que aí, como a gente já vinha pra casa, né? Não deu pra gravar tudo. Mas, foi algumas coisinhas que tem lá no sítio de minha avó, né? Só pra não ficar sem conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E, gente, eu amo o interior. Eu amo lá o sítio de minha avó, né? Quem sabe, eu moro aqui na cidade. Eu fico só dentro de casa, né? Não fico muito fora. Eu gosto de ar fresco. Então, todo final de semana, eu tenho que estar lá. Todo final de semana, chega dia de sexta, eu já arrumo minhas coisas. Eu já vou pra casa da minha mãe. Que lá mora meu primo, meus tios moram lá, né? Lá no povoado, onde eles moram. Minha avó mora perto. E, praticamente, as pessoas que eu conheço moram tudo lá. Minha família mora lá. Então, todo final de semana a gente se junta, sempre tá lá. Todo mundo junto. Então, todo final de semana eu tô lá. Todo final de semana. Inclusive, cheguei de lá ontem à noite. E esse final de semana eu vou pra lá de novo. E aí, acho que eu vou filmar algumas coisinhas. Eu arrumei o final de semana lá no sítio. E também quero filmar pra vocês o rio lá perto. O rio é bem perto do lado da minha avó. É muito bom, gente. E a praia também. Não é longe da praia. Eu acho que é mais ou menos... Acho que não vai uma hora, não. Eu acho que é perto também. Mas, gente, tem que ir de carro, né? Lógico, tem que ir de carro. Porque, assim, não é pertinho como o rio. O rio é perto da praia de caminhão. Dá pra ver os matos lá perto do rio, entendeu? Só que a praia é mais longe. Eu acho que não vai uma hora, não. Porque uma hora é daqui de onde eu moro. A cidade não mora pra Aracaju. Se for, não vai uma hora, não. A praia é perto. Mas tem que ir de carro, né? Não dá pra ir caminhando, não. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão. Até o próximo.